O tema, ganhei uma planta, onde eu coloco? Ou um tema, peguei uma planta na casa da minha mãe e ela tá ficando muito feia? Ou um tema, ganhei uma planta na porta do supermercado e não sei onde colocar? Ou um tema, ganhei uma planta que tava linda na casa da minha mãe e na minha casa tá ficando super feia? Olá, eu sou o Randall, sou jardineiro e paisagista e a nossa dica de hoje é E agora, onde eu coloco a minha planta? A gente ouve muitas pessoas falarem que não levam jeito com planta Que perde todas as plantas, que a planta morre na mão dela, que não tem dedo verde Na verdade, o que falta é saber onde colocar a planta Plantas de sol no sol, plantas de sombra na sombra e plantas de meia sombra nem no sol nem na sombra Por exemplo, você ganha uma planta da sua mãe, do seu pai, de um amigo Que tava numa sala, super bonita, uma planta de sombra, por exemplo, um pacová Tava super bonito lá na sala, você ganhou, não conhece a planta, fala Nossa, vou colocar a minha varanda do apartamento que bate sol o dia inteiro A planta vai ficar feia, em pouquíssimo tempo você vai perceber que ela vai começar a mudar a aparência Essa aparência firme, das folhas pra cima, vai começar a cair a folha, ficar amarela Porque você pegou uma planta de sombra e colocou no sol O contrário também, você vai lá e ganha um hibisco, por exemplo, maravilhoso que nem esse Um hibisco ou não, uma planta que adora sol Vou colocar na minha sala, bem na mesinha de centro, uma sombra total Por uns dois, três dias ela vai ficar bonita, vai começar a amarelar, não vai mais dar flor Ou seja, tá no ambiente errado Então, como que você resolve isso? Primeiro, se você for comprar, quem vender pra você a planta tem a obrigação de explicar Se ela é uma planta de sol ou se ela é de sombra Às vezes, quando a gente ganha, a pessoa não tem a obrigação de saber ou de falar Então, você pode pesquisar e sentir o aspecto da planta As plantas de sombra, elas têm as folhas mais carnudas Elas guardam mais água nas folhas Tem um tom de verde mais escuro Então, aqui nós temos os exemplos de plantas de sol Rosa do deserto, hibisco Mini rosa Aspargos Sombra Pacová Mini antúrio Esse mini antúrio é um show O bálsamo Ou jade Ou crassula É uma planta mista Ela vai bem, tanto no sol quanto na sombra O que acontece é que ela muda de aparência Na sombra, ela fica com as folhas verdes bem escuras Bem encorpadas No sol, o bálsamo ou a jade Ela dá quase uma amarelada nas folhas Ela fica mais clara E com o tempo, pode até florescer Ficando no sol A mini azaleia, que é uma planta que as pessoas gostam bastante Porque ela é muito variada Tons variados de cores É uma planta de meia sombra Sombra total ela vai sofrer Sol pleno também ela vai sofrer Então a dica é Pergunte, se você for comprar Pergunte para a pessoa de quem você está comprando Qual o cuidado que você deve ter com a planta E o local que ela deve ficar Se você ganha uma planta de uma pessoa conhecida Pergunte para ela onde a planta estava na casa dela Se a planta estava na sala ou na garagem Você vai manter a planta em um lugar coberto Protegido do sol Se você ganha uma planta que estava em um gramado Ou em uma varanda recebendo sol pleno Você vai manter no mesmo ambiente Você vai colocar em um ambiente de sol pleno Se você achou a nossa dica útil Eu peço para você Se ainda não se inscreveu Se inscrever no canal clicando aqui embaixo Deixar o seu like E compartilhar com seus amigos E compartilhar com seus amigos